Fala pessoal, Chapula aqui, sejam bem vindos a Pokémon 3D, mas Chapula, o que é isso? Siguiente, eu descobri esse jogo e deu vontade de jogar e como hoje é um dia da aleatoriedade eu resolvi trazer para vocês e para vocês verem a experiência assim como eu, porque eu achei interessante a ideia, mas eu ainda não joguei ele, então eu nunca sei, então vamos dar um new game, eu não sei porque aparece botões de Xbox, se eu não tenho Xbox, mas tudo bem, ó Professor Carvalho, olá, desculpe por esperar, ok, bem vindo ao mundo do Pokémon, eu sou o Ok, ok, Carvalho, pessoas blá 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 blá, esse mundo é habitado por Pokémons, ó meu Deus, é um bicho bonitinho, blá 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 blá, blá 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 blá, blá 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 blá, a gente já conhece, ok agora nós podemos escolher nossa skin, uuu, eu controlo não, é aqui, nós temos esse cara que é do pokémon gold, nós temos essa menina que é do pokémon não sei, temos esse outro menino temos essa outra menina, temos esse outro moleque, temos essa outra menina e é isso, temos várias meninas e meninos eu vou de menino do gold aqui mesmo, vou dar o enter isso, meu nome é chap grande sim eu sou blá 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 estou pronto blá 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 então é, esse jogo aqui, eu descobri ele e eu achei interessante demais uau não sei porque tá parecendo, ele reconheceu meu controle mas ele não funciona, porque né seria interessante se eu pudesse me movê-lo no controle, mas eu estou movendo pelo mouse e é isso que vocês estão vendo mesmo é o pokémon 3D ó, céu, os controles de tanque uuuh e como eu vou para a frente isto é o é o, é o, é o ah ok ah, aqui uuuh legal aqui está opções vamos ver se tem algumas opções opções temos controles temos controles Xbox Gamepad Enable mas ele não tá não tá não aí tudo bem a gente mantém aqui mesmo numa boa sem problemas ok, existe tá, vou, 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 simbora vamos andar ó, céu, os controles de tanque sim isso aqui é um jogo pokémon 3D como vocês podem ver olha só que coisa bonita mamãe mamãe sim eu quero ver até onde vai isso aqui ok, ok eu tenho que ir lá na casa do menino muito obrigado ok recebemos o Puck Gear exatamente essencial ok ahn não eu já sei ok, não tá bom obrigado parte Q tá bom obrigado moça digo moça que é minha mamãe aqui está meu número ok já percebeu ok supimpamente pelo que eu tava vendo ele segue a linha do 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 gold né é bem bizarro controlar eu quero sair isso tá chovendo tá chovendo por que tá chovendo não sei olha essa queda de fps maluco olha que legal dá pra gente ver aquele carinha que fica do outro lado do rio ali mas que interessante tá pra onde é mesmo ali é o professor né vamos lá será que tem o cara aqui atrás olha tem o cara aqui atrás não tem será que ele vai chutar chutar nossa bunda oi sim é oi quem você está olhando ai ele me chutou que legal então é segue a linha do do pokéball gold silver cristal é muito interessante ah tô andando sozinho olá chábeos você está aqui sim eu estou ok vamos continuar blá 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 uma ova depois escolha um otimamente vamos escolher um realmente eu gostaria de ah dá pra gente fazer assim sem o mouse que também é mais ou menos tá vamos ver você é quem você é o cindaquil ok você vai levar o cindaquil o pokémon de fogo não apesar que eu deveria pegá-lo sim eu sei o meu parceiro é importante totodial rapaz totodial sempre totodial para a vitória vamos lá exatamente sim eu recebi totodial claro que vamos dar o rename nele como é que eu faço sim nossa senhora eu posso olha só eu posso usar o direto aqui chaps ok chaps não chapolin exatamente a gente vem aqui e confirma ok legal temos um menino sim eu tenho que ir lá para a sherry grove tá tá certo se ele ficar machucado eu vou fazer isto ok obrigado senhor muito obrigado vambora ai eu tenho que me acostumar aqui sim me dê poções não é mesmo você me dá poções ok obrigado poções tá certo sim 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 tá simbora eu disse simbora sai sai pela porta amigo isto muito bem agora nós vamos explorar este mundo de aventuras onde eu ando torto eu vou andar assim acho que é melhor sei lá ok rota 29 vamos embora não 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 venha falar comigo senhor temos matinhos e vamos ver a batalha ok realmente é meio bizarro o controle ok batalha yes ai que legal aparece nós tudo ali ai que legal tá a batalha scratchler scratch chapulinho usou scratch sim não deu animação ele não tá animação foi identificado top scratch de novo deve ser nas opções a battle system not final ok tá certo agora que eu vi ali embaixo sim ganhamos 12 experiência deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui nas opções como é que era opções mesmo poke gear exatamente opções tá simbora eu acho que é aqui né o caminhozinho olha que legal os morrinhos isso é muito legal opa você tá aqui você está cantando uma canção sim quer o que tocar o que é você tá nervoso por ter claustrofobia o que pula é mais ou menos tá vamos vamos seguir é meio bizarro ainda assim os controles tudo bem segue pra frente olha para o lado se liga na batida do cavaco é pra cá sim é pra cá é que a gente tem a movimentação tipo que nem no no coisa mesmo então é um pra frente um pro lado pra frente pro lado é certinho se não tem a movimentação livre 3D obviamente ok vai chapolin manda ver dá aquele scratch bonito sim é um pg pg não tá muito normal é só um pg sim senhor já era foi um crítico ainda por sinal ganha de ganha 3 experiência tá vamos seguir reto aqui tem onde tem aqueles jiu dudes tipo assim a gente não pode ir na diagonal tem que ir reto reto e pro lado reto e pro lado tem que ser seguindo a linha da da bagaça toda ok aqui é a descida né a gente pula ui e chegamos em cherry grove viva todo mundo temos aquele dignito ah o rapaz do mapa né fala velho você é o velho do mapa fala velho sim 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 vamos lá aprender e corte corte rápido obrigado tio mas você não vai me dar um mapa não? você não vai me dar um mapa não? ah tá tenho que falar com você de novo ok não running shoes? pera ok ok shift to run uuuh legal ok então quer dizer que eu posso oi totodial posso correr agora sim eu posso correr agora legal com shift que meio bizarro mas tudo bem eu crio um mapa mas tudo bem vamos lá vamos pegar primeiro aqui olha lá ai que bonito que ficou o lugar sim bom dia ou boa noite é bom dia né tá chovendo mas é bom dia sim obrigado segundos ok a gente vai dar uma olhadinha mais legal olha só que legal que ficou caraca é muito bonito ver assim deixa eu ver o mapa o mapa tá igual né eu imagino vamos ver mapa sim ah não eles deixaram mais bonito também legal olha aqui pegar o ídigo roaming books ah já aparece o coisa do NT aqui rapaz que legal tá bonito tá bonito o mapa legal junto pá como é que eu volto agora não não é como é que eu volto agora ah com outro botão ok ah esse botão faz isso ok tá vamos seguir na diagonal e vamos é tem que ir meio que na diagonal agora tô começando a entender mais ou menos shift segura esse shift amigo corre vamos pra próxima rota daquela travadinha marota temos que dar a volta que tá tá um dia tão triste que a garotada tá sei que você é o cara das berries né das berries por favor vou roubar as berries do cara com certeza ah vamos plantar com certeza acabei de pegar e vamos plantar né sim plantei pronto pra não nos sentir o que é isso aqui o que é isso aqui isso é um bug ou é uma ponte parece uma ponte né tem alguma ponte aqui o que você acha ele tá feliz legal parece será que eles mudaram alguma coisa do jogo o que você tem a dizer é ter treinadores aqui ok eu sei eu sei me cuidar amigo eu sei me cuidar amigo vambora não sei que aquela galerinha tava lutando aqui né sim senhor dá pra gente ver a luta deles aqui mas eu não quero agora vamos lá porque a gente tem que ir atrás do do professor pokémon tô ficando meio tonto com esse negócio aqui do 3D mas tudo bem vambora uou ali é lá é lá que eu vou lá que eu trapezo descendente temos uma widow eu não aprendi nenhum ataque de água ainda né ok tome pá 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 cara tá legal isso e dá pra gente ficar spamando aqui o ataque fica bem mais rápido olha só sim senhor é o widow não me envenene né eu esqueci que você tem isso também é não me envenenou ótimo e eu tô quase morrendo é isso mesmo ou é ela agora que eu vi acho que é ela né sim digamos experiência chapulinha nível 6 viva e é status e aprendemos o other gun viva melhor ainda tá corre fala tio olá sim eu sou ok obrigado examine recebemos o ovo misterioso aquela coisa de sempre exatamente se senhor se senhor se senhor se senhor se senhor se senhor professor o que está aqui também blá 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 oi ai que susto ok senhor legal é uma nova perspectiva eu tô com muita vontade de fazer projetos aqui o que vocês acham será que eu faço uma coisa assim isso aqui é o começo de novo né obviamente com mais pra frente também né ou talvez live talvez seja interessante porque eu gostei da ideia do jogo ok ganhamos a pokédex do menino ok porque eu gostei da ideia de ser a serie 3 queria ver como é que fica mais pra frente o jogo tipo bem legal ok é um pokémon minecraft engraçadão ok ok o senhor simbora vamos voltar ah sim olá chapos é um desastre o pokémon foi roubado rápido vamos simbora pokémon roubado ah não é uma ledba é né sim tomou bonito olha só que bonito usou um taco tudo bem eu tô aqui em nível acho que eu tô aqui embaixo nesse nível 6 tô tentando me adaptar ainda temos o other gun mas eu não usei o other gun porque o other gun ainda não tá muito útil né ok mais um wow não sei se o rate é igual temos o metapode metapode other gun a gente não vai tirar muita coisa não é não é que ele vai ficar usando o rider 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 fica usando o harden aí não vai dar certo né a gente usa o other gun mesmo assim só pra já é nível 7 grande e a gente vai ganhando os níveis também obviamente pra enfrentar nosso rival depois acho que eu podia ter ido por aqui né tem um lugarzinho pra gente pular aqui só vou curar aí a gente cura ó já carregou menos demorou menos pra carregar já já cura aqui e dentro dos lugares com certeza fica menos frames né ok olha a tinta do lado que legal ok obrigado tá vamos enfrentar nossa primeira batalha de treinador e tem suporte pra pra coisa né olha lá senhor sim pokémon sim ok vamos bater em você sim ok papapá sim ele tá com a chicorita obviamente eu vou te dar ai que chicorita esquisita véi caraca a chicorita tá com algum problema dentro de rosto olha ali rapaz toma scratch é não tirou muito não também só tem taco é acho que eu só posso dar scratch porque o water gun não vai tirar muito pelo menos também só tem taco então fica na mesma como já tô nos dois níveis acima não cinco é tô nos dois níveis acima vai ser de boas como sempre foi crítico uhul isso aí chapulim nível 8 grande chapulim e aprendemos rage que não é lá muito bom ó foi derrotado sim ganhamos 300 dinheiros ok meu nome é tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata al a gente sai da frente vira descostas ele sai correndo tem que ver ele olha tem que ver ele correr lá pra lá ô amigo ok volta vamos lá temos que voltar para o para a bagaça aqui pampampampampam porque eu sei que tem um atalho a gente não precisa ir nas grama só a gente Dar uma voltinha por aqui Eu acho que é por aqui Nossa, por que tá chovendo? Ah, porque tá chovendo hoje Será que ele pega esse tempo também? Isso também, né? Nossa, falta Tá chovendo porque tá chovendo aqui Acho que é por aqui que é batalho, né? Deixa eu ver Acho que dá pra gente não pegar batalhas É, eu caí Tá, Spearwood Spearwood não, pedi Tá de boas Já é Já é Quero capturar alguém Pelo menos isso que eu quero fazer Tá, voltamos pra cidade Já vê já Pessoazinho da cidade ali, ao longe Ela virou de costas com tudo Não é mesmo? Você mesmo, filho É você mesmo? Você mesmo? O que você tá olhando? Vai embora Ok E aí, o que aconteceu aqui? Qual que é a treta? Sim Sim, sim Sim, sim 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 Sim, o que você batalhou? Sim Qual era o nome? O nome pode ser silver Ok, a investigação tá aí Beleza E aí, tudo bom? Ah, eu tenho que dar o ovo Tá, ovo Ó não, ele assustou Yes Sim, sim Sim, sim Sim, sim Nós todos sabemos disso Como sempre Eu não lembrava que era tanto Tá, eu tenho que falar com a mamãe, né? Eu acho Mas eu vou capturar primeiro Sim, obrigado por me dar cinco pokebolas Eu quero capturar alguém Eu quero capturar alguém Eu quero capturar alguém Sim Eu posso sair? Ou ele fala Ele não me deixa Porque eu tenho que falar com a mamãe Não, eu posso sair Sim, por isso Aí o cara vai querer me ensinar, né? Ou não Ele não me ensinou Então vamos lá E já no primeiro matinho A gente já vem já Que vai ser Vai ser um PJ Como sempre Uma boa, PJs Você tá no nível 3 Até que no nível bom, vai Toma o Scratch Já deixou ele no amarelo Eu acho que se eu der mais um ataque Eu esqueci de curar o menino E... Ah, eu tava segurando o bagaço Que bom Vamos na... Bag Cadê? Running Shoes Não, 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 não Não, não E Pokébola Vai, Pokébola Nossa, Pokébola de papel Manda ver Manda ver Fica aí Fica aí Nossa, ele balançou mais do que deveria E saiu os Os bagacinhos Mas é isso aí Que eu queria mostrar rapidamente pra vocês O link pra... Do jogo Olha que bonito que tá Legal Aí tem o lugar das rotas Rota 30 Ok Legal Ah, não, não Eu tô dando uma vistoriada de novo Não, quero ver você, Sr. Pidge Que eu acabei de pegar A gente vê de costas também Legal Aí tem a linha de evolução dele Legal, legal 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 Ahn... Não, não quero renamear agora Legal, legal, legal Tá legal Mas É isso aí que eu queria Meus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado Desta... Deste rápido jogo O link está na descrição Como eu já disse E é isso aí Obrigado a todos que assistiram E... Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri